Há três anos, o Alexandre viu a vida dele virar um inferno por causa do carro que ele usa para trabalhar. O veículo, que foi comprado na concessionária, teve a placa clonada e várias multas começaram a chegar na casa do Alexandre. Todas as multas foram feitas no Piauí. Em 2015, eu comecei a receber multas vindas do Piauí, lugar que eu nunca tinha trafegado. Aí, recebendo essas multas, eu falei assim, não, esse carro tem algum problema. Aí eu vim, vim da delegacia e constatou que ele estava clonado. Com todos os documentos que provam que ele nunca foi ao Piauí usando o carro, Alexandre agora nem consegue trabalhar, já que o veículo aparece no sistema da polícia com várias irregularidades. Eu estou parado, estou em possibilidade de trabalhar porque eu preciso do carro para viajar. É o meu carro de levar amostra. O carro do Alexandre é esse aqui. Para piorar ainda mais a situação dele, no final de semana, durante uma enxurrada, ele acabou perdendo a placa do veículo. E agora, para rodar com o carro, ele precisa colocar outra placa. O problema é que, para isso acontecer, ele precisa pagar os quase R$ 8 mil de multa que tem no carro, que segundo ele, não foi ele que cometeu. Essas multas foram feitas lá no estado do Piauí. O Alexandre procurou o DETRAN e lá ele foi informado que para colocar essa placa nova, só pagando a multa, mesmo com toda a documentação. Só pagando a multa, mesmo com um processo de mais de um ano lá, parado, sem eles poderem resolver. Ainda segundo o Alexandre, o que vem dificultando a vida dele é a burocracia. Um processo administrativo para trocar a placa do carro já foi feito, mas há um ano nada acontece. Sem poder andar no carro, o Alexandre não sabe como vai fazer com os prejuízos que já acumulou, por causa do problema. Eu estou certo, eu estou só exigindo o meu direito, porque na hora de pagar os impostos, eu tenho que pagar. E está tudo em dia, eu pago meus impostos todos em dia, mas quando eu preciso do respaldo do governo, eu não tenho. Para evitar transtornos como o do Alexandre, o delegado dá a dica do que fazer. Quando o dono do veículo notar que algo de errado está acontecendo. Ele deve procurar a delegacia, furtos e roubos de veículos, para que a gente providencie o registro dessa ocorrência. E com base nesse registro, ele pode procurar o Detran para que faça um procedimento administrativo de troca de placas. Hoje é permitido esse procedimento administrativo junto ao Detran. A polícia espera que com a chegada das novas placas do Mercosul, os criminosos tenham mais dificuldades para fazer a clonagem do veículo. Naturalmente, essa placa, ela possui sinais de identificação que certamente vai dificultar a vida do adulterador. E naturalmente vai evitar a clonagem. E não só a clonagem, como também nós sabemos aí o roubo em estabelecimentos comerciais, e também roubos a residência, que muitas vezes contam com o auxílio de veículos clonados. Agora, vamos lá. Obrigado.